Vem, vem pra mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem, que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai, pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Pra o progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Chegaram as novas embalagens Mais Móbio Delvac do que nunca Opa, bem-vindo ao futuro E aí pessoal, tudo bem? Olha eu aqui do lado de uma máquina Que eu sempre pensei em uma hora encontrar Hoje encontrei Vocês sabem que a cada dia que passa A tecnologia embarcada No veículo de transporte Especialmente o transporte voador Que vai ganhando espaço Ganhando espaço tanto no agro Como no transporte em geral De pessoas e cargas É isso aqui Isso aqui é um carro voador Ele é de origem chinesa Agora está trazendo para o Brasil E para apresentar para a turma São 16 motores Cada desse aqui São elétricos São 12 baterias Pode viajar 30 quilômetros por enquanto E duas pessoas lá dentro Bom demais, né? Isso vai pegar e vai crescer muito Logo logo uma matéria sobre esse produto Aqui no Brasil Lembrando que hoje é o dia das mães E eu quero aproveitar em nome de toda a equipe nossa aqui Mandar um beijo para todas as mães do Brasil Que são muitas e muitas mães Que estão presentes aqui Nessa grande feira Tanto no agro como também no transporte E no programa de hoje Vocês vão ver com a gente Você já foi vítima de placa clonada? O dono desse caminhão aqui atrás já foi E está tendo muita dor de cabeça O que a drone está virando isso aqui Um carro voador Isso e muito mais Recados, dicas, alerta, informações E ó, claro, né? Parceiro de estrada da Mobi Aqui também está na feira Começa aqui Na Agri Show em Ribeirão Preto Bora acompanhar a gente aqui na feira hoje? Bora lá E ó Vamos ver de pertinho Esse bichinho por dentro, inclusive E uma paradinha agora aqui Na Agri Show Aqui na frente do estande Da Baixenca Que tem uma parceria com a Iba, né? E essa carreta vai estar com a gente Lá no encontro da gente Que na comemoração dos 20 anos Do programa para a estrada Nos dias 24 e 25 de maio Na dutra Na dutra ou no pátio do posto Arco-íris Vai para lá você também Você vai estar com a gente lá Tá legal? Obrigado em Baixenca Bora, botrancho Quem tem madeira para nós é Jaime Alves Quem já foi vítima de clonagem De placa do veículo Sabe quantas dores de cabeça isso dá Ah, não consegue carregar Nas transportadoras o veículo, né? Por ter essa Esse caso que aconteceu, né? Dois casos de roubo de carga Em empresas usando A placa do meu veículo Com o motorista que eu desconheço O William levou um susto Jamais havia passado por situação como essa E espera não repetir a experiência, claro Ele conta como tudo começou Em dezembro de 2022 Aconteceu os furtos, né? Entraram em contato comigo Perguntando do veículo que não chegou no destino, né? Que era uma carga para o Rio de Janeiro Eu falei, eu desconheço O caminhão não carregou para o Rio de Janeiro E eu desconheço esse motorista que vocês estão me falando Aí em janeiro Na empresa que eu presto serviço A transportadora falou Que o cadastro do caminhão Na seguradora Estava barrado por sinistro Que tinha que esclarecer o sinistro Eu falei, mas não houve nenhum sinistro Aí daí Aconselharam a entrar em contato com a Buone Eu entrei em contato Eles informaram de um sinistro em Valinhos Na empresa Embave Aí eu liguei lá Me informaram que houve mesmo Falaram para mim abrir um boletim Aí eu fui até a delegacia Já estava constando mesmo Uma apropriação em débita Na placa do veículo O veículo é esse Um Volkswagen ano 2001 Um cargueiro que nunca teve restrição em seguradoras de risco Até então Depois do primeiro furto de carga Usando o clone do Fuscão Os bandidos voltaram a agir Carregaram em São Paulo Uma carga que deveria ir para a Franca No interior do estado Mas nunca chegou lá Ele clona a placa Tem todos os documentos Ele usa eu como proprietário E coloca um motorista que eu desconheço Documentos do motorista Endereço Provavelmente do falso E é liberado e vai na empresa e carrega Usando os dados A Buoni disse que o problema Está resolvido Esse veículo está sem anomalia Já foi esclarecido já Ele pode ser carregado normalmente Vocês não vão bloquear esse veículo? Não, aí só vai acontecer alguma coisa Por exemplo, se eu consultar o DETRAN Se tiver com o incestamento vencido Se tiver com bloqueio de circulação Se tiver algo desse tipo Aí eu vou informar ao transportador Que o veículo existe uma anomalia Junto ao DETRAN que está sem resolvida Mas o William diz que ainda enfrenta restrição pela Buoni Ah, negativo A gente tentou de várias formas conversar com eles Via WhatsApp Eles pedem para mandar documentos por e-mail A gente mandou Boletim, carta de próprio punho A gente não tem resposta Liga, não consegue falar Muitas das vezes eles desligam o telefone Não esclarece nada Não explica o que está acontecendo E a gente está nesse prejuízo até hoje A Rister, segundo o William É outra gerenciadora de risco Que inclui a placa do caminhão Na lista de restrições Pela Pancari, outra grande empresa do setor Não há problema Toda transportadora que vai lá Que é Buoni Eles não liberam E a gente já entrou em contato Já tentou esclarecer Carta de próprio punho Boletim Não consegue Como a gente trabalha muitos anos Para as mesmas transportadoras Eles fizeram carta de recomendação Mas também não deu certo Aí as transportadoras Que conhecem a gente Utiliza outras agenciadoras de risco E nessas outras Aí está liberado o caminhão Algumas passam Algumas é meio interligada Não passa Boletim de ocorrência Para provar que é vítima de clonagem Ele tem e apresenta Tudo começou no final de 2022 Os criminosos clonaram a placa do caminhão E a habilitação de um motorista Que também é vítima Eles conseguiram carregar Em duas empresas Que perderam as cargas E são vítimas também desse caso O William Dono do caminhão Fez boletim de ocorrência E teve muito trabalho Até hoje Ele tem restrição Na gerenciadora de risco E o resultado de tudo isso Prejuízo no bolso Muito prejuízo financeiro Para o caminhoneiro O William calculou o prejuízo Acumulado em cerca de 100 mil reais Porque perde muitas oportunidades de carga Quando consegue carregar por outras gerenciadoras Só faz o tiro curto Ele não quer correr o risco de ficar sem carga para voltar Por conta da restrição do cargueiro Se for para o motorista voltar batendo lata Que seja perto Porque o custo é menor O motorista, aliás, é o Arthur Lopes Eu fui parado pela polícia Aquele procedimento de abordagem normal Eles perguntaram se o caminhão tinha algum problema Porque eles conseguem puxar a placa Eu falei sim Já teve esse problema de clonagem de placa Mas já foi feito o boletim Já foi esclarecido Até brinquei com o policial Falei problema que eu não consigo carregar Estou vazio Clonagem de veículos é crime E está previsto no artigo 311 do Código Penal Brasileiro Em 2023 A lei 14.562 trouxe mudanças significativas Em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor Essa lei tipificava somente veículos automotores Hoje ela trouxe o veículo elétrico, íbidro, semireboque e reboque Além disso ela aumentou a pena de 3 a 6 para 4 a 8 anos e reclusão Então essa lei ela veio fechar essa situação para as quadrilhas Que fazem a adulteração de placa Então ela traz mais proteção para o cidadão Ela traz mais proteção para a vítima, com certeza Para quem tem problemas semelhantes O caminho é por meio de advogado E advogado o sindicato dos caminhoneiros tem Procura lá Foi dada a largada para a promoção Maratona de ofertas 2.0 Pacar Parts Nas concessionárias DAF e lojas TRP Descontes especiais em peças genuínas DAF e Pacar Além de toda a linha multimarcas TRP São mais de 120 peças e acessórios em promoção Com até 50% de desconto Confira Alternador de 110 amperes Com 20% de desconto De 2.323 por 1.858 Atuador do Volvo I-Shift Com 20% de desconto De 4.326 por 3.460 Filtro do Arla Com 25% de desconto De 213 por 160 Farol auxiliar do DAF 30% de desconto De 1.154 por 807 Qualidade Resistência e performance Aproveita a promoção nacional Maratona de ofertas 2.0 Vá até a concessionária DAF ou loja TRP mais próxima e compre a sua Confira as peças destaques com desconto de até 50% Acesse peçasempromoção.com.br e confira o tabloide completo Mais uma paradinha Agora uma paradinha na entrada da feira Que para entrar na feira aqui na AgriShow Realmente cada dia está pior Cada ano está pior Então olhadinha aqui Esse trechinho aqui Tem um quilômetro Um quilômetro e menos Tem mais que isso Quatro horas para chegar aqui E se paga R$ 65,00 para entrar No estacionamento É pagamento de estacionamento E mais hoje Entre R$ 120,00 e um pouco mais Para o visitante visitar aqui Então é uma feira suja Cara e ruim de chegar Aqui é o principal gargalo Esse gargalo significa aqui Dali onde o pessoal está pagando Até lá atrás É mais ou menos de uma a quatro horas É um absurdo isso Isso é um absurdo E além disso Mais os gargalos que pegamos nas rodovias Essa feira cresceu tanto, tanto, tanto Que na verdade acho que perdeu assim Aquela essência do cuidado com o público Então a gente aproveita aqui Para fazer um apelo Para o organizador Gente, isso aqui é um inferno Fica quatro horas para entrar No lugar desse E olha a feira aqui Olha a feira que está A feira é muito suja A feira tem muito poeira Ela não tem um ponto Esse calorão todo Para o pessoal aguardar Ficaria aguardar um pouco Para sombra Quase não tem Não é à toa Que está aumentando As feiras regionais Porque aqui vai ficando Cada vez mais inviável Apesar que muita gente Vem para cá Porque aqui tem grandes lançamentos Mas as pessoas vão se afastando Aos poucos Ela não tem mais vontade De vir para cá Queria só fazer um apelo Para você que é expositor Vem para cá Um dia faz esse mesmo caminho aqui Para ver o quanto é difícil O que o público Que vem para acompanhar Ver as novidades Fazer compra Comprar Fazer negócio Que passam aqui Não é fácil Paradinha para reclamação E para mim Mandar o recado Da turma Que dá um alô Para a gente Quem mandou Para nós Foi o Dalvir Basílio Conhecido como Mico Ele é de Bideira Santa Catarina Caminhoneiro desde 2007 Trucão Sempre foi meu sonho Desde criança Trabalhei oito anos Com o caminhão Truque Tá aí né E manda aqui um abraço Para todo mundo Para a gente É fã do programa Compreendo direto Mandando um beijo aí Para as cristais dele Que é a esposa dele Que é a Cléo E a filha Luísa Um forte abraço para você Manda um foto da turma aqui Tá legal Mais um Rodrigo Saldanha De Itaquara Rio Grande do Sul Oi Trucão Segue registro Da minha troca de óleo Com o Mobi Odelvac Que legal Tá aqui trocando óleo Tá aí justamente Quando o Juliano Frentista do posto Túlio Em Osório Rio Grande do Sul Fez a troca Tá legal Abraço para o pessoal Da rodagem Valeu Saldanha Valeu Túlio Valeu o parceiro Juliano Do posto Túlio Obrigado viu Por prestigiar Quem nos prestigia Mais aqui O Toninho Bacual Caminhoneiro Por vocação Diz que é fã da gente Também acompanhando direto e reto Manda aqui um beijão Para a namorada dele Que é a Cleisiane Para o grupo Madrugada Ativa E para o grupo GKM Santana da Boa Vista Santana da Boa Vista E também para a filha dele Que é a Antônia E tudo pessoal Valeu Abraço para o pessoal Da Veneto Que já estivemos lá gravando Legal Você vai pegar uma grande feira A Agri Show Está cada dia pior Para chegar viu Apesar que lá dentro Tem muita coisa interessante Mas está cada dia pior Escreva para nós Bronca Dicas Recado Alerta Se passou por aqui Manda também Que a gente coloca no ar E a gente continua Tá precisando de camisetas promocionais Ou camisas polo para a sua empresa Produzimos e personalizamos a peça certa para o seu negócio Camisas bordadas ou silcadas Tenha um uniforme à altura de sua empresa De repente alguém pergunta Trocão O que é isso aí Com tantos braços E tantos motores Tantas hélices É o que a gente vem falando Há um bom tempo O modal aéreo Vem crescendo muito O modal rodoviário De cargas é forte O modal ferroviário É forte E o modal aéreo Como é muito caro Está mudando muita coisa O que a drone Está virando isso aqui Um carro voador Tem um lado do Jovan Jovan Qual é a empresa de vocês? Nós somos da Gol Hobby Trouxemos o carro voador Do futuro para o presente Bom, vem cá Quando se fala em carro voador Futuro no presente Que vai futuro Mas já está valendo Ele é só um protótipo Que nem sai do lugar Esse equipamento está pronto para voar Ele está pronto para fazer viagens aqui Só não está voando hoje Porque nós estamos terminando a certificação Junto à ANAC É necessário É necessário a documentação É como um carro Que você precisa licenciar Bom, eu estou vendo Vamos lá com a gente aqui Vem cá Eu estou vendo que esse veículo Ele tem quantos motores? São 16 motores e 16 hélices São 16 motores elétricos Sim, todos os motores elétricos Alimentados por 12 baterias Essas baterias todas Pesam muito, Bruno? Em torno de 150 quilos Mas ela fica na parte de baixo Nessa parte preta Vira uma base Vira a base dele Que mantém ele estabilizado também Bom, todo veículo hoje Claro que é futuro Ainda está começando Qual é a autonomia dessa máquina hoje? 30 quilômetros 30 quilômetros É, ele é para a mobilidade urbana Entre subir e voltar Qual que é a ideia de vocês Aqui na feira Você está hoje na AgriShow Numa feira agrícola Qual é a ideia da Golpe Trazer esse produto para cá? É para a mobilidade urbana E para um fazendeiro Que é inspecionar o gado na fazenda Quer ver como está a plantação Sem se preocupar em pilotar Porque ele é totalmente autônomo Você simplesmente entra Diz para ele o que você quer fazer E ele vai sozinho Ele pilota Você não precisa ser piloto Você não precisa fazer uma programação primeiro Mapeamento Tudo isso para ele poder ir e voltar Isso aí Isso você faz na tela do computador E aí quando você coloca nele Você aperta o botão Ele voa Já faz isso Já faz isso Tudo por não Precisa ter alguém Remotamente comandando ele Não Ele não é remotamente comandado Você faz o plano E ele executa O que que levou você Para dar uma olhadinha Nesse carro voador Nós soubemos que ele estava aqui Esse stand E fiquei curioso Saber o que que é Porque esse é o futuro O carro voador É o futuro Isso que está aí Eles estão dizendo aqui Que esse carro é um carro Para você andar Ainda a curta distância Para dar uma olhada No que você tem Isso para você Já é funcional hoje Ou ainda não É A 30 quilômetros Isso aí já é funcional Que é o que ele tem Autonomia hoje E o futuro vai ser maior Já já Como o carro Aí eletro Vem cá Eu sei que você tem 16 hélice Mas de repente você está andando E para uma Para duas Você pode parar até cinco Que ele ainda continua voando estabilizado Mas se acontecer de parar uma Ele já inicia o protocolo Para poder pousar Numa alternativa Ele não vai esperar acontecer isso daí A inteligência artificial já manda pousar Para quantas pessoas aqui dentro? Duas pessoas Pode abrir aqui? Pode abrir aqui Opa, dá licença aí Para duas pessoas Vem cá um pouquinho, Vaguinha Vem para aqui Duas pessoas Bem confortável Pode Bem confortável Pode entrar lá Olha a olhadinha, Vaguinha Pode entrar lá E vou entrar aqui Vou dar uma olhadinha aqui Deixa eu ver como é que está o bolso Está beleza? Então eu tenho aqui na minha frente Vê se eu estou errado, Jovan Eu tenho na minha frente Um tablet Esse tablet aqui É para fazer algum comando Alguma coisa Ou para eu preparar A rota de voo? Ele é para você ajustar o ar-condicionado E se você quiser falar com uma pessoa em terra Você pode conversar com uma pessoa em terra Que estaria no computador Que se você, por exemplo Você saiu para voar e esqueceu sua carteira Você me chama ali Eu estou no chão Então você fala para mim Olha eu quero voltar E eu coloco retorne O equipamento vai voltar com você Quer dizer Eu estou me vendo aqui dentro de quase um helicóptero Uma cápsula praticamente Posso dizer assim? Sim É o casulo dele O casulo aqui O casulo de voo Exatamente Com ar-condicionado É um excelente conforto Agora uma outra coisa Que eu aproveitar e perguntar Eu sou uma pessoa de 68 quilos Qual a capacidade de peso que ele suporta? Quantas pessoas? Como é que é? São duas pessoas Peso total 220 quilos Ah E pode ter Ele tem um porta-mala aqui atrás também Para você carregar uma bagagem aqui Vamos supor que aquele fazendeiro Que você falou agora há pouco Que ele quer também fazer algum transporte leve De um ponto para outro Dentro da fazenda dele Com gancho Ele pode fazer isso? Desde que obedeça Ele poderia Mas esse não é um modelo para isso Nós temos um modelo para carregar 250 quilos Que é o modelo para carga Modelo para carga Você vê só Ele tem falado que logo logo O transporte aéreo Vai transportando cada vez mais Passageiros no equipamento como esse Que é o carro voador Vamos chamar assim E também Logo logo vai transportar carga Como muita gente está pensando Em um local que é praticamente difícil Acho que vai acabar chegando lá né Sim Às vezes você tem que levar Subir numa montanha Com alguma coisa Que seria muito difícil Você levar com o veículo Ele pode levar voando essa carga Você acha que isso aqui Quanto tempo entra para valer no Brasil? Nós estimamos que para o segundo semestre de 2025 A ANAC já vai autorizar os voos Segundo semestre de 2025? É o que nós estimamos É o que nós estamos torcendo para isso Essa máquina vocês estão trazendo de fora O Brasil está se envolvendo também Você acha que o mundo todo está se preparando para isso? Sim, está se preparando porque é o futuro É o futuro Não tem como voltar É como hoje você tem os drones De pulverização agrícola Os drones que as pessoas usam para fazer fotos Filmagens Hoje isso não tem mais como voltar Todo mundo vai utilizar isso É a mesma coisa o carro voador É isso aí Quer saber mais? Como é que alguém quiser saber um pouco mais de você? Basta entrar em contato com a GoHob No nosso site www.gohob.com.br Se for para saber especificamente do drone Pode falar comigo Que eu presto todas as informações É isso aí A gente vai buscando as coisas que acontecem Para você que transporta carga ou passageiro Para você que está ligado a transporte Não importa qual Sempre tem novidades por aqui Vamos botar o pé na estrada Obrigado Obrigado vocês A ProMitchell lançou sua nova linha de pneus da série 02 A fabricante que tem como foco o desenvolvimento e a produção de pneus para os segmentos de pesados Agro e fora de estrada Apresenta sua nova linha de pneus radiais Que possui a inovação tecnológica como base Esses novos produtos chegaram ao mercado brasileiro Assim como no restante da América Latina Buscando revolucionar os setores de transporte de pessoas, mercadorias e do agronegócio Para testar esses pneus, nada melhor que uma corrida de caminhões A Copa Truc foi um laboratório de testes para checar a aderência e resistência dos pneus Foram anos de desenvolvimento até chegar na série 02 Com tecnologias novas, com performance consideravelmente superior aos produtos da linha anterior que a gente tinha E obviamente para poder testar esses produtos nas mais diversas condições A condição de pista, de corrida é uma situação extrema Que ajuda a gente a ter mais informação sobre o produto E eventualmente atrapalhar para fazer desenvolvimentos ainda melhores Para saber mais da Promitio, acesse a matéria completa em penestrada.com.br E para você que acompanha a gente também pelas ondas do rádio Estamos na Massa FM todos os dias das 4h às 6h da manhã De segunda a sábado Você pode acompanhar a gente pelo dial Aí no Brasil todinho Ou se você estiver em algum local que não tem Massa FM, não tem problema Acompanhe a gente pelo aplicativo do Trucão Todos os dias das 4h às 6h da manhã De segunda a sábado Movimentação é grande aqui na Grishow Muita gente, viu? Apesar que, aqui como eu já falei É uma feira quente Meio surto Mas o pessoal vem pra cá Tem muitas novidades aqui É uma coisa puxando a outra, né? Paradinha para as dicas de hoje Vamos pegar lá Atenção Ô gente, a TDF Transporte, filial de Ribeirão Preto Está agregando cargueiro lá Está agregando um cavalo mecânico 4x2 Com experiência e entregas É importante que o pessoal faça entregas E de preferência quem more na região de Ribeirão Preto Interior do estado de São Paulo Você tem um cavalo mecânico Quer agregar? De repente vale legal Bate um papinho lá com o Natan Da TDF Transporte Telefone em contato 16 é o DDD 993008330 Vou repetir pra vocês 993008330 O DDD é o 16 Uma outra dica vem de Canoas, Rio Grande do Sul 221-02-8521 Repetindo aqui pra vocês 51 DDD 2102-8521 Ou pode mandar um currículo pra Eh Arroba SilveiraGomes.com.br Pegou a dica? Beleza Se não pegou não sabe Acabou o programa Vai pra página Pedraestrada.com.br Ou no canal no Youtube Tá tudo lá Pega lá com a gente Beleza? E a gente vai curtir mais um pouquinho desse Sol pra cada um aqui Bora? Não faça isso Se não quiser Isso Essa irlandesa Chamada Greenwood Kelly Estava com os pés no painel No momento do acidente O airbag ativou E jogou os joelhos dela Diretamente na testa Ela ficou assim por dois anos Até colocar uma prótese de cerâmica Agora já manda esse vídeo Pra aquela pessoa que você conhece Que adora viajar com o pé do painel Quer mais dicas como essa? Então me segue lá no Instagram No arroba Paula Toco no trecho E tem caminhão na mão de ladrão Esse Volkswagen 1330 branco Placas BWU8856 de 1985 Foi roubado no dia 20 de março No Jardim Alvorada Em Santo André, São Paulo O caminhão foi herança do pai E hoje era o sustento da família do Jairo Se você avistar esse veículo por aí Ligue pra polícia no 190 Ou no 191 Se você estiver em uma BR Parceiro de estrada Com oferecimento Móbil Delvac Parceiro de estrada Móbil Delvac Sempre rodando E hoje parado novamente Na rodovia Presidente Dutra Aqui, ó Lorena Rodovia de movimento E aqui É justamente o pátio da Esquel Significa O pessoal da Casa do Óleo Que fez aqui um evento legal Pra uns parceiros E pra clientes também Aí vamos conferir um pouquinho Do que tem ali Pode ter o papo com o Rogerinho E como é que tá O trabalho dele Que se trata de óleo E troca inteligente Nossa parceria com a Móbil Mudou o layout O layout dos baldes A fachada Então isso faz com que A parceria seja boa Pra todo mundo E a Móbil Quando tem aí Uma reformulação Eles vêm E trocam Todo o layout E fica bonito O Móbil E a Casa do Óleo A parceria só Tem aumentado Graças a Deus Deu pra ver isso aqui Isso aqui nada mais é A finalização De uma troca inteligente É o colocar Fica tudo mais fácil Aumenta o volume De clientes Que tem interesse Por troca inteligente Por quê? Coloca o quanto precisa No kart Certo? Isso Só entra no kart Aquilo que é a capacidade Do caminhão Olha lá Outra coisa Pro operador É mais fácil E mais rápido Isso Não tem descarte De embalagem É mais fácil Trabalhar Outra coisa Não tem descarte De embalagem Então é uma coisa Que é interessante O que está dentro Daquele tanque lá Tem a mesma qualidade Do que está dentro Da bambona Não muda nada não Isso O produto é o mesmo Porém que tem um custo Um pouco menor Porque não tem custo De embalagem E fica tudo mais fácil Mais limpo E melhor de trabalhar Isso É muito importante Se você não conhece A troca inteligente Que a móvel tem Por todo o Brasil É bom conhecer Agora Falar em conhecer Vamos dar uma olhadinha No evento Que ele acabou De falar pra nós Vamos lá Isso aqui é um evento Embrião Isso A gente começou Um pouco antes Da pandemia Depois deu uma parada Mas está voltando agora Junto com a Mobi Com a Sakamoto Vieram alguns parceiros Aproximação com o cliente Aproximação com o fornecedor E fazer um agrado Para os nossos clientes Também Que nos ajudam A tanto ao longo do ano Quero fazer um convite Para vocês Que é de São Paulo Grande São Paulo Do Vale E do Litoral Se vocês quiserem Conhecer a Mobi Vem para a Sakamoto A gente está lá Disponível para vocês Para quem quiser Entrar em contato Com a gente O telefone é 11-21-49-4000 Ou pelo site www.sakamotolube.com.br A gente roda muito Pela Doutra E vê como essa rodovia É movimentada Aqui na Casa do Óleo Rogarinho Também tem muito movimento E agora Começando aí Com um ensaio De eventos Para a Tua do Trânsito Porque tem movimento Se tem movimento Tem móvel Está na Doutra Está na região Vem conferir com eles Parceiro de Estrada Um oferecimento Móvel Delvac Pessoal quase Era de embora Em calorão forte Lá fora E a turma aqui O tempo todo Buscando mais voações O Désio Pessoal vem buscar Constantemente Tecnologia Que é o patrão Aqui da Arauto Que é Pessoal de cana Com certeza Trucão Todos os clientes Que vêm visitar a gente Buscam produtos Com mais inovação Tecnologia Para reduzir Tempo de máquina parada E aumento de produtividade De equipamento no campo Está certo Ele falou Vocês vêm buscar isso mesmo Ou ele está colocando Algumas coisas Concordo totalmente O parceiro Móvel Falou corretamente Vocês vêm aqui Buscar tecnologia Mas falou de jeito Isso Isso mesmo Aprende alguma coisa Aprende sim Sempre tem inovações Produtos novos Que vêm agregar Para a gente No dia a dia Uma canseira Chegar aqui Para depois ir embora Não Porque a gente Estamos aqui Buscando Um alta tecnologia Um alta performance E aqui A gente vai encontrar É isso Quando ele fala Aqui É a feira Mas aqui É a Móvel Vocês tem Olha lá com vocês Luta muito Positivo É um fornecedor Forte nosso É isso aí E é por isso que ele está aqui também Mas é hora de ir embora Vamos dar um tchau para a turma Olá tchau Pessoal Tchau para vocês Semana grande A gente volta de algum lugar Do Brasil Tchau E agora eu vou sair O café deles aqui Agora a cana e o álcool É por conta deles O estentanol no bolso Vem 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 Vença mais No desafio Pra rodar Tem que ter brilho Esse motor De uma nação Vem Com certeza E confiança Pode um sonho De criança Ser bem mais Que uma paixão Vai, pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Pra o progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Chegaram as novas embalagens Mais Móbil Delvac do que nunca